A direção ou subtração entre frações é um pesadelo de muitas pessoas no concurso público. Eu, Mr. Binda Matemática, venho te ensinar o método borboleta que vai facilitar muito a sua vida. Sabe por quê? Porque você não vai ser mais preciso calcular o tão temido MMC, mínimo múltiplo comum. Aprenda como resolver rápido esta expressão numérica. Multiplique a diagonal. Multiplique 3 vezes 3, 9, professor. Multiplique a outra diagonal. Que legal, professor. Uau, incrível. 1 vezes 2, 2. Agora pegue esta operação e traga para cá. 9 mais 2, 11. E no denominador, basta você multiplicar os denominadores. 2 vezes 3, 6. A resposta é 11 dividido por 6. Uau! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Obrigado.